Deputado, o senhor falou em monopólio aí, né? A gente está discutindo aqui em São Paulo a privatização da Sabesp, que é uma questão estadual, é uma empresa administrada de capital aberto, né? Mas administrada pelo governo de São Paulo, que é o principal acionista, o debate está na Assembleia, então, em tese, né? Passa ao largo do desejo do prefeito, que, no entanto, claro, participa da negociação, até porque as câmaras têm de referendar, porque os municípios têm contrato com a Sabesp, tem alguns municípios aqui do ABC, por exemplo, tem empresas municipais que exploram o serviço, né? Qual é a avaliação que o senhor faz da privatização da Sabesp? Deixar com a iniciativa privada um monopólio é uma... Porque não vai ter concorrência. Acho que a grande sacada da privatização é quando você abre o mercado, né? As teles, por exemplo, né? Bom, se não tem mais a Telesp, não vai ficar mais um ano esperando a linha telefônica. Agora você tem a Oi, tem a Claro, tem a Vivo, tem não sei mais quem. Nem tem mais linha telefônica, né? Mas um monopólio, por exemplo, transferir do Estado para a iniciativa privada, o senhor acha que é conveniente? Olha, primeiro que a gente precisa esclarecer, é um monopólio natural, né? Não há outra maneira. Não vai haver concorrência. Não há outra maneira, né? Então, ninguém vai fazer um cano de saneamento básico do lado do outro para competir. Então, em monopólios naturais, o papel do Estado é promover a competição na disputa pela prestação de serviço. Ou seja, transmissão de energia elétrica, ferrovia, são todos monopólios naturais, né? Você não vai ter uma ferrovia passando do lado do outro para disputar. Você não vai ter um linhão de transmissão do lado do outro para disputar. A competitividade, ela é artificialmente criada pelo Estado para que você consiga o melhor preço e para que você consiga a melhor prestação de serviço ou o melhor produto. Agora, privatização é política pública como qualquer outra. Pode ser bem feita, pode ser mal feita. Eu, acompanhando o processo de privatização da Sabesp, acredito que a privatização da Sabesp esteja sendo bem feita. Por quê? Primeiro, você garante e você exige a universalização do saneamento básico. três ou quatro anos antes do que a gente estabeleceu em lei federal com o marco do saneamento. Então, o Estado de São Paulo já sai à frente dos outros estados nisso, privatizando. O estudo do Banco Mundial demonstra que a iniciativa privada tem a capacidade de investimento de 10 bilhões de reais, o que significa no futuro o investimento de 50 bilhões em saúde, porque você tem a prevenção, e eu acredito muito isso, sendo pré-candidato a prefeito, não posso deixar de falar. A atenção primária é de competência da prefeitura e saneamento básico passa pela prevenção de doenças e valorização do agente comunitário de saúde e o acompanhamento da saúde da família. Enfim, em privatizando a Sabesp, no modelo atual, você tem a universalização do saneamento, três ou quatro anos antes. Você tem 10 bilhões de investimento que o Estado hoje não tem capacidade de aportar. E você tem tudo que for auferido de lucro vai ser utilizado para, evidentemente, tirando a remuneração do contrato, vai ser utilizado para modicidade da tarifa, ou seja, para diminuir a tarifa, a conta de água. Então, o modelo de privatização que está sendo conduzido, e o governador Tarcísio tem uma formação técnica, ele é especialista nisso. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante dois anos com ele, quando fui relator no mandato passado na Câmara dos Deputados, do projeto de lei do Marco Legal do Licenciamento Ambiental, que é todo empreendimento potencialmente poluidor, e a gente conhece que os grandes empreendimentos são principalmente de geração de energia e de infraestrutura. Então, porto, aeroporto, ferrovia, todos envolvem processos de licenciamento ambiental muito complexos. E o governador Tarcísio é uma pessoa que não é apenas um gestor ou um político que está representando um ideal, mais liberal, um ideal de desestatizar os serviços, a economia e por aí vai. Ele é alguém que, tecnicamente e pessoalmente, tem a formação para isso e tem conduzido o processo nesse sentido. Então, eu acredito que a privatização só tenha benefícios do ponto de vista do consumidor, e o Estado mantém a regulação por meio da Arcesp, e uma das coisas que mais conta na privatização é, no desenho do contrato, a capacidade de se fazer o enforcement, de se fazer a exigência de que o contrato seja cumprido. Então, essa é a minha dúvida. Eu fico, às vezes... E essas cláusulas estão muito bem estabelecidas na privatização da Sabesp, com a competência da Arcesp para exigir. Porque a gente não vê, por exemplo... Eu acho que, quando a gente lida com... Toda a pauta aqui ficou sempre muito ideológica. Ah, é da esquerda, é direita, é comunista, é liberal, é não sei o quê. O que, de certa forma, infantilizou o debate. É um debate bem-vindo em alguns momentos, é interessante para politizar uma parcela da sociedade, mas também, quando usado em frequência inadvertida, infantiliza o debate, porque aí tudo é isso, então não tem discussão, não é? Quando você começa a debater, fala assim, comunista, liberal... Aí eu não acho nem que seja frequência, eu acho que é a superficialidade. Porque debater frequentemente com visão ideológica... Sim, mas é que quando você impõe para todo objeto de discussão esse pano de fundo, é inviável discutir. Porque aí você vai sempre terminar concluindo que alguém é comunista ou que alguém é um liberalóide, enfim... E você está discutindo pessoas, não está debatendo a política pública com um pano ideológico. Não, não, eu estou discutindo o ambiente do país. Porque, por exemplo, em São Paulo, existem concessões que foram bem feitas e deram certo. Existem outras concessões que não foram bem feitas. Perfeito. Por exemplo, a concessão do Parque do Ibirapuera. O professor é vizinho do Parque do Ibirapuera. Eu sou vizinho do Parque do Ibirapuera, estudei exatamente ao lado do parque. O Parque do Ibirapuera é outra coisa hoje. Eu nem entro no mérito se tem de ter publicidade ou não lá dentro, a loja da Centauro. O público do parque mudou. Por exemplo, quando você tira... Pode parecer uma coisa idiota o que eu vou dizer aqui, mas para mim é um exemplo importante. Quando você proíbe o ambulante de vender um sorvete da Kibon por R$5,00, e determina que sorvete tem de comprar na Bat, ou no Rochinha, você muda o público. Quando você transforma a lanchonete do parque no... Não é Mangabeira o nome da lanchonete, agora me fugiu o nome. É uma lanchonete famosa da Vila Madalena ali. É Mangabeira, Maracujá, é um negócio assim. O nome meio famoso. Você muda o perfil. O perfil do público do parque mudou. É uma pergunta que eu fazia ao prefeito Bruno Covas. Falava, prefeito, de onde o cara que vai explorar o parque vai tirar lucro. Porque um parque é diferente do aeroporto. Bom, o aeroporto de Congonhas é concedido, o aeroporto internacional de São Paulo é concedido. O serviço é melhor. Me preocupa essa coisa de partir do princípio de que conceder ou privatizar é sempre bom. Ah, não. Isso é evidentemente uma falácia. Ou manter o público também é sempre melhor. Não. A CPTM, por exemplo. O metrô. Tem linha do metrô privatizada que funciona super bem. Eu uso o A5 todo dia, que é também do lado da sua casa ali, pertinho da minha. E tem a 1 que também funciona bem. Então, assim, o serviço funerário em São Paulo está mais caro morrer em São Paulo. Muito mais caro morrer em São Paulo. Então, assim, se tem que ser privado ou público, sinceramente, acho que pouco importa. Só quero morrer em paz. E ter dinheiro para morrer. Eu acho que nessa questão do saneamento, a gente desenhou a legislação muito bem a nível federal, porque o que a legislação diz? A empresa precisa ter capacidade técnica, econômico e financeira de universalizar o serviço de saneamento básico, salvo engano, até 2035. Mas a BESP não faz isso? Não tem essa capacidade. Mas a BESP não dá 3 bilhões de reais de lucro? Como é que não tem? Não, mas não tem. Então, a necessidade de investimento é de 10 bilhões. Então, e mais do que isso, o que o estudo do Banco Mundial mostrou, é que essa BESP conseguiria prestar o serviço, o mesmo serviço de hoje, na mesma qualidade, com o mesmo atendimento, salvo engano, com 22% a menos de cargos, com 22% a menos do que você tem hoje, de peso, do que eu chamo de cabine de emprego. Então, vamos lá. Voltando para a lei das estatais. A empresa tendo essa capacidade, ela não precisa ser privatizada. Por quê? Se ela é pública e ela consegue entregar um bom preço, a universalização do saneamento para o Estado inteiro, não há por que privatizar. Agora, se ela não tem essa capacidade, aí precisa privatizar, precisa abrir para a concorrência. Eu acho absolutamente razoável, não é dogmático, não acho que essa legislação tenha um viés mais à direita, mais à esquerda, apesar de ter sido muito superficialmente politizada, como a hiperprivatização. Não. Então, se o modelo estatal estiver funcionando, entregar uma tarifa boa e tiver capacidade de fazer um investimento para universalizar, hoje a empresa pública não tem. E, de fato, há muitas reclamações contra a Sabesp, como, por exemplo, desligar a água em boa parte da cidade, especialmente na periferia, às 10 da noite. Tem muita gente que fica sem água. Mas, enfim. Então, o senhor, na condição de prefeito de São Paulo, é que até chegar, quando chegar lá, também a coisa provavelmente já vai estar mais do que resolvida. Mas, o senhor prefere chegar lá com a Sabesp privatizada do que público? Eu acho que vai ser melhor para a cidade se chegar lá, sim. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.